Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a toda hora o Senhor fala contigo em nome do Senhor Jesus. Ele não escolhe hora, Ele não escolhe lugar, Ele quer mesmo te abençoar em nome do Senhor Jesus. Então hoje eu te pergunto qual o teu caminho, por onde você tem andado, como está a sua vida. Porque hoje nós vamos falar do caminho, amém? A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eu te pergunto nesta manhã, qual é o teu caminho? Aqui em Salmos 37, 37 diz assim, 37, 5, perdão, diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. A quem você tem entregado o teu caminho, por onde você tem andado, o que significa entregar o teu caminho? Um exemplo, você vai viajar com uma pessoa para outra cidade ou um local que você nunca foi antes. Então no momento que você diz, olha, vamos comigo, porque eu não sei onde é, para você ir comigo, para você me mostrar por onde eu vou, por onde eu entrar, se é a direita, se é a esquerda e aí por diante. Então você vai junto com aquela pessoa para ela te ensinar por onde você vai, para você chegar aqui em determinado local, onde você tem que ir. Então isso é entregar o caminho. Então eu quero te dizer nesta manhã, entrega o teu caminho ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, confia nele e Ele tudo fará. É a luta que você tem passado, as dificuldades que você tem enfrentado, porque hoje o diabo está se levantando com muitas lutas na vida dos cristãos, porque a vinda do Senhor Jesus, ela está próxima, né? E o diabo quer que quando o Senhor Jesus voltar, ele encontre os cristãos, os filhos de Deus, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, com a vida toda desmantelada, com a vida toda desregrada, sem azeite, sem unção, sem compromisso com o Senhor, andando por um caminho tortuoso, andando por aquele local onde não é a vontade do Senhor. Então o que o diabo quer é te desviar do caminho do Senhor. O que o diabo quer é que você, em vez de você entregar o teu caminho ao Senhor, entregue a Ele. Se Deus te diz, vai pela direita, o diabo diz, não, vai pela esquerda, que é para você ficar na desobediência ao Senhor. Mas esta manhã eu quero te dizer que se você tem andado por um caminho onde não é o caminho do Senhor, onde não é o caminho que você quer, onde não é o caminho que o Senhor quer que você ande, eu quero te dizer nesta manhã, volta porque ainda dá tempo. Volta-te para a vontade do Senhor, volta para o caminho do Senhor, deleita-te no Senhor, confia nele, espera nele, porque Ele vai realizar as maravilhas que Ele te prometeu. Então no 6 diz mais, E Ele te fará sobressair a tua justiça como luz e o teu juízo como meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignines por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astuto, entende-se. Deixa a ira, abadona o furor e não te indignines para fazer o mal. Então se até hoje você tem feito mal, se até hoje você tem sido uma pessoa irada, furiosa, não seja mais. Entrega o teu caminhão ao Senhor. Irmã, e como eu faço isso? Deixa o Senhor te guiar, diz para Ele, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, diz para Ele, Senhor Jesus, eu te entrego o meu casamento, os meus filhos, a minha família, o meu trabalho, os meus planos, o meu propósito, o meu ministério. Diga para o Senhor, Senhor, eu entrego tudo quanto é meu nas tuas mãos. Diga para Ele, Senhor, eu te entrego o meu caminho, meu Deus, em tuas mãos. Diga para Ele, Senhor, eu quero caminhar na tua presença, eu quero andar na tua luz, eu quero ser guiado por ti, faça uma oração, peça a Deus perdão por você ter deixado o caminho do Senhor. Peça a Deus perdão porque você não tem feito a vontade dEle e recomece a partir de hoje, entregando o teu caminho ao Senhor. E as lutas que você tem passado, entrega nas mãos do Senhor, porque Ele vai te dar a vitória. Espera nele, confia nele, porque somente Ele pode fazer na tua vida aquilo que homem nenhum pode fazer, aquilo que eu não posso fazer por você, aquilo que o teu familiar não pode fazer por você, aquilo que o médico não pode fazer por você, aquilo que o teu vizinho não pode fazer por você, aquilo que o teu pastor não pode fazer por você, aquilo que aquela pessoa que você tem conversado com ela, aquilo que aquela pessoa tem te ensinado a fazer o mal, te aconselhado a parar de lutar, a desistir, ela não pode fazer por você, porque se ela pudesse, ela não estava mandando você desistir, ela não estava mandando você parar. Mas confia o teu caminho, entrega o teu caminho na mão do Todo-Poderoso, na mão daquele que tudo pode, porque Ele vai te dar a vitória. E Ele diz aqui no finalzinho, confia nele, e Ele tudo fará. O que é que você tem precisado, minha irmã? O que é que você tem precisado, meu irmão? O que é que você tem precisado, abençoado ou abençoada, que está ouvindo esse vídeo, que nunca nem ouviu falar da palavra do Senhor? O que é que você tem precisado? O Senhor diz, tudo Ele fará. Procure uma igreja que verdadeiramente prega a palavra do Senhor, que não está agarrada a religiões, a costumes mundanos. Procure uma igreja onde Deus está presente, onde você sinta verdadeiramente a presença de Deus, onde o que é falado, o que é pregado, é Jesus Cristo, é a palavra do Senhor, onde não está adorando a homens, nem imagens de escultura, mas está adorando o Deus Todo-Poderoso que morreu e ressuscitou e vivo está para te entregar a vitória. Procure, entregue a sua vida para o Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Confia nele, confia na força do seu poder. Talvez você diga, irmão, eu estou lutando faz tantos anos, tanto tempo, tem momentos que eu olho e eu não vejo saída, tem momentos que eu olho e parece que tudo acabou, é porque você não tem entregado o teu caminho ao Senhor, porque quando você entrega o teu caminho ao Senhor, para onde você olha, você vê saída, para onde você olha, você vê Deus operando, para onde você olha, você vê a mão de Deus te ajudando e você sabe que tem saída sim, e você sabe que Deus vai fazer o que te prometeu sim, certo? Então hoje, esta é a palavra de hoje para a tua vida, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Beijo, Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo inunda os vossos corações, que o Espírito Santo de Deus lhe dê direção e que esta palavra, ela venha fluir no teu coração, que esta palavra, ela venha ser um ânimo para a tua vida neste dia, para que você venha se levantar e enfrentar as adversidades que o inimigo tem se levantado na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, fica na paz do Senhor Jesus e um bom dia.